Ouça que palavra, que palavra do rei Davi quando disse Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, a aflição, ela corrige. A aflição ensina, naturalmente, quando o aflito é inteligente o suficiente para aprender com ela. Em vez de ficar apenas murmurando e reclamando da aflição. O Senhor Jesus garantiu que neste mundo nós teríamos aflições. Garantiu. É uma garantia. Então, não adianta você querer fugir das aflições. Elas virão. Mesmo se você fugir delas, elas virão. O que você precisa aprender a fazer é entender qual o benefício delas. O que elas trazem consigo. Todo problema é ruim, mas também é bom. Porque o problema traz consigo alguma virtude, algum ensinamento, alguma nova oportunidade. A maioria das invenções que existem, que foram criadas, de produtos que hoje servem uma utilidade imensa ao ser humano, foram criadas por causa de problemas, para resolver problemas. Ou seja, se não fosse o problema, não haveria invenção. Não haveria aquela solução, aquele produto. Assim são com os remédios que existem, porque alguém procurou a cura para a doença. Primeiro houve a doença, depois o remédio. Não é? Então, a aflição traz consigo também o ensinamento, as lições, as correções. Como ele diz aqui, antes de ser afligido, andava errado. Quer dizer, a pessoa muitas vezes erra, vive no erro, não se corrige e aí vem a aflição para que ela aprenda o resultado daquilo. É uma lei natural da vida. A vida, na verdade, possui certas leis naturais, como a lei do plantar e colher. Você plantou, você vai colher. Não é? Existem certas leis naturais que determinam que as coisas não funcionam. O problema é que as pessoas não são sábias, atentas, para aprender que aquilo não funciona. Então, por exemplo, uma lei natural que existe é que, se um homem se juntar com uma mulher sexualmente, as chances de ela engravidar são grandes. Ele, um homem fértil, ela, uma mulher fértil, a probabilidade que, em algum momento, ela vai engravidar e virar uma criança desse relacionamento é grande. Então, isso é uma lei natural. Não tem aquela história, ah, Deus deu a criança, Deus deu o filho. Não, Deus não deu o filho, Deus fez o homem, a mulher, fecundos, férteis. E eles se juntaram e a lei natural determinou que aquela criança nascesse. E essa mesma lei natural tem demonstrado que, quando uma criança nasce fora de um lar estruturado, fora de um pai e uma mãe que vivem bem, que estão comprometidos um com o outro, especialmente no formato do casamento, Então, se essa criança nasce fora deste contexto, as chances de se tornar um adulto problemático, um adulto cheio de questões, traumas e complexos é muito grande. As chances são grandes. Ou seja, não funciona. Não funciona. Você viver tendo sexo indiscriminadamente por aí e comete um aborto daqui, tem filho dali e fica com essa pessoa, mas depois não quer mais, fica com outra, etc. Isso não funciona. Isso é uma lei natural. Isso não tem a ver com religião. Preste atenção, porque Eu não preciso nem entrar no mérito religioso, da moral, dos bons costumes. Eu não preciso entrar neste mérito para observar que este comportamento não funciona. Não funciona. Não traz bons resultados. Nem para a criança, nem para a mãe, nem para o pai, nem para a sociedade. Muitos dos que estão hoje num presídio não conheceram um pai, não cresceram com um pai, não tiveram exemplo de um pai. Muitos. Há um índice muito maior de pessoas que se envolvem com a criminalidade, que vieram de famílias desestruturadas, do que aquelas que não. Que tiveram uma família para orientar, um pai presente, uma mãe presente, etc. Então, isso é fato. Isso é um fato observável. E não é só no Brasil. Em qualquer cultura, isso acontece. Então, é uma lei natural. A inteligência nos mostra isso. Mas cadê que o ser humano tem aprendido com essas aflições? Isso aqui, então, não se aplica. Porque, como o Davi disse, antes de ser afligido andava errado, muitas pessoas continuam andando errado, mesmo depois de serem afligidas. Continuam andando errado. Estão sofrendo, mas continuam insistindo no erro. A velha história. Dar murro em ponta de faca. Machuca a mão, mas ela continua dando murro. Ela acha que, de alguma forma, ela vai vencer a ponta daquela faca. E não vai. Ela só vai acabar com a mão dela. Então, a pessoa não aprende com as suas aflições. Mas o sábio aproveita as aflições para aprender. O sábio, ele recebe aquela lição e diz assim, olha, eu aprendi. Isso aqui me ensinou. Agora eu não vou mais cometer isso. Isso é sabedoria. Por isso, ele disse, antes de ser afligido andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Quer dizer, muita gente não guarda a palavra até ser afligida. O ideal era que a pessoa guardasse a palavra para que não sofresse aflição. Se ela aprendesse a palavra e praticasse, ela não erraria. Mas muitas vezes a pessoa tem que errar, ser afligida, para aprender a palavra. Isso é a história do ser humano. É a história da humanidade. Por isso, ele conclui dizendo, foi-me bom ter sido afligido. Quer dizer, como é que pode ser bom ser afligido? Como é que pode ser positivo sofrer uma aflição? Né? Você pode dizer, como é que pode? Porque aflição é aflição. Eu vou sofrer, vou gemer. Pois é. Mas foi bom para o sábio. Para o que o sábio aprendeu. Ele disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Então, ele aprendeu. Se ele aprendeu, então foi bom. Se a aflição foi uma professora, então foi bom. Então, houve aí um ganho, houve um benefício, um lucro, que vai continuar para o resto da vida. A aflição veio uma vez, mas a lição dela fica para sempre. Repito, para os sábios. Porque os tolos ficam repetindo de ano. Os tolos ficam na mesma sala, na mesma sala de aula, e houve a lição, e houve a explicação, mas não presta atenção. Está muito preocupado com outras coisas. Em vez de ouvir as lições que a vida, a professora chamada vida, está ali ensinando. Meu amigo e minha amiga, quem sabe a aflição que você está passando agora é porque você andava errado. Você estava andando no erro, agora você está passando por uma aflição. Você não tem como mudar isso. Mas pelo menos aprenda. Aprenda, senão você vai repetir de ano. Você vai repetir. Vem aí um novo ano, e você vai passar tudo de novo. Os mesmos problemas, as mesmas aflições. Por quê? Porque você é resistente. Você é teimoso, teimosa. Você é cabeça dura. Você só fica querendo que as coisas fossem diferentes. Você só fica reclamando. Ah, por que me aconteceu isso? Por que me aconteceu aquilo? Em vez de você gastar essa energia com reclamações e murmurações, e desejos vazios que não vão se concretizar, a não ser que você faça algo a respeito, em vez de você gastar suas energias para isso, gaste suas energias para aprender. Aprenda. Se você aprender o que a aflição está te ensinando, então você vai crescer. Não terá sido em vão, e ela não precisará se repetir na sua vida. Faça isso. Então seja humilde. Pare e pergunte. O que é que esta aflição está me ensinando? Por que eu entrei nessa aflição? Onde foi que eu errei para entrar nessa aflição para eu não errar novamente lá na frente e não ter que reviver essa aflição? Faça isso. Se você tiver até de fazer uma oração a Deus e dizer assim, ó meu Deus, me perdoa. Eu sei que eu errei, por isso eu estou sofrendo essa aflição aqui. Eu sei que eu tropecei, desobedeci a tua palavra, não guardei a tua palavra, por isso esta aflição me sobreveio. Mas agora ensina-me, ajuda-me a aprender para que eu não erre mais. Ajude-me a guardar a tua palavra para que eu não erre mais. Faça uma oração assim, sincera, e você vai ver que você também vai poder dizer, foi-me bom ter sido afligido. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.